Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? O canal do Dominguinho. O Dominguinho hoje veio conversar um pouco com vocês, mostrar algumas plantinhas, né? Se tiver com flores. E mostrar pra vocês também, pessoal, que olha, meu pé de limão galego, pessoal, tive que comprar um vaso pra ele, ó. Comprei um vaso de cimento pra ele e já plantei aqui e ele já tá produzindo, pessoal. Olha esse limãozinho. Que lindo! Aí eu tenho esse pé de limão galego, pessoal, e tem esse pé aqui de limão cravo também, pessoal. Aqui é tudo plantado no vaso, tá? E ele também já está dando limão, tá, pessoal? Vou colocar aqui perto pra vocês verem o limãozinho. Olha, que gracinha. no vaso. Então, pessoal, se você quer ter uma fruta em vaso, pode plantar aqui no vaso, ela se dá também, tá? A minha parreira de uva, ela tá plantada no vaso, tá, pessoal? Ela tá plantada no vaso e ela enche de caixas de uva. Então, hoje em dia ficou mais fácil, né? Você querer ter uma fruta, né? Tem até um pé de caqui aqui também no vaso, tá, pessoal? Ah, aqui eu faço de tudo. Ó, pimenta no vaso. Alguém aí gosta de pimenta? Olha só como que tá de pimenta. Aí, hoje eu vim falar sobre as minhas plantas frutíferas que estão no vaso, tá, pessoal? Aqui eu tenho o pé de caqui. Olha que coisa linda, ó. Pé de caqui aqui no vaso, pessoal, no vaso. E aqui também eu tenho o pé de cajamanga também, pessoal. Tá no vaso também. Então, se você mora no lugar onde não tem terra e você quer cultivar frutas, entendeu? Nos vasos, você pode produzir todos, ok? Eu tô indo aqui, pessoal, que eu vou ali no pé de uva pra mostrar pra vocês. Aqui tá um calor, pessoal. Não sei aí onde vocês moram, mas aqui tá de rachar. meu pé de uva tá no vaso também, pessoal. E olha só como que ele já enramou tudo e tem caixinho por aqui, pessoal, em algum lugar. Vamos achar aqui. Aqui, ó. Olha. Que gracinha. Tá dando uva, pessoal. Tem mais algum aqui no meio, escondidinha. As folhagens não tá deixando vir. Mas esses aqui dá pra vocês verem. Olha aqui que coisa linda, ó. Tem aqui, tem esse daqui, ó. E tá produzindo. Então, pessoal, uma dica que eu dou, se você tem quintal pequeno, planta fruta no vaso. Deixa lá no vaso, já enfeita seu quintal, você já colhe fruta, colhe limão, colhe uva, colhe caqui, cajamanga. E olha, pessoal, aqui que gracinha. Saiu esses caixinhos. Agora que eu vi. Olha aqui. E esse pé de uva, meu, pessoal, ele vazio tudo o quintal da vizinha, tá? Então, ele dá uva pra mim e pra vizinha e pra as abelhas também, tá? Porque depois que elas estão passadas, ninguém chega perto mais. Só as abelhas. E outra dica também que eu dou, pessoal, pra vocês plantar. Abacaxi, pessoal. Olha que graça, gente. Olha aqui, pessoal. Coloca vocês de perto pra ver. Olha que maravilha. No vaso, tá, pessoal? No vaso. Aí ele já tá assim, já tá querendo ficar maduro. Logo ele madura e essas aqui vai ser as novas mudinhas, tá, pessoal? Não é a coroa que você planta, não. A coroa, se você plantar, ela até pega, mas demora um absurdo pra produzir, pra dar a fruta, tá bom? Aqui eu tenho esse daqui. Também que tá no vaso. E ele tá bonititão. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. E eu tenho também, pessoal, aquele abacaxi. É um abacaxizinho de enfeite. Deixa eu ver se eu consigo chegar até ele. É tão bonitinho, pessoal. Olha aqui, que gracinha. Olha o tamanho disso, pessoal. Olha. Abacaxi anão, pessoal. Maravilhoso, tá? Ele é uma planta ornamental. Aqui em casa tem bastante dele, pessoal. Tá nascendo adoidado aí. Porque cada abacaxizinho daquele, pessoal, a coroinha dele vira uma muda. Certo? E eu tô vendo aqui que as plantas tá tudo seca. Olha o tanto de muda de uva que eu fiz. E tudo seca. E molhei cedo, pessoal. Onde nós vai parar com isso? Com esse calor? Com essa seca? Ai, meu Deus. Tanto lugar chovendo aí. Esses dias lá chovendo tanto aqui. E agora parou de vez. Ai, que rosa do deserto que abriu linda, pessoal. Oh, de Deus. Eu tenho que mostrar pra vocês. O vídeo não era nem pra mostrar a rosa do deserto. Mas eu tenho que mostrar. Gente, dá uma olhada aqui. Que coisa meiga é essa? Maravilhosa. Gostaram, pessoal? Se gostou, pode deixar nos comentários aí, tá? Que eu respondo todos os comentários. Quando eu não respondo, eu dou coraçãozinho. Que vocês entendem que eu gostei do comentário, tá bom? E olha, pessoal. Essa daqui. Não ia falar nelas, né? Mas... Não dá pra resistir, não. Olha. Que coisa linda que é isso. Olha. Linda, linda, linda. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi pra mostrar pra vocês minhas frutas. Nos vasos. Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Pode plantar que você vai colher. Ah, esqueci de mostrar também aqui, pessoal. Olha. Tem um pé de acerola também no vaso, tá, pessoal? Aqui eu pranto tudo. Uma acerola pra fazer um suco delicioso, hein, pessoal? Ah, minha amiga Ana. Vou mandar um beijo pra ela. Do canal Prantos do Meu Quintal. Olha, Ana, que tristeza. Meu pé de hora pro Nobis. Não tem onde pôr pra correr, mulher. E ele tá cheio de broto. Olha que coisa linda. Queria tanto que ele florescesse, mas aqui, desse jeito, não vai florescer, não, Ana. Tá plantada no vaso aqui também. Eu, de vez em quando, eu tiro uns brotinhos aqui e como. Mas eu gosto, hein? Esses brotinhos, Ana. Esses novinhos aqui. Pra mim fazer salada. Aprendi com você. Aprendi com o seu canal. Hum. Eu amo. Mas eu queria comer a fruta. Como que eu faço pra dar a fruta? Ana, manda aí pelo correio pra mim umas frutas. Gente, essa planta, ela é magnífica. Ela traz força. Ela te dá energia. Uma delícia. E aqui também, pessoal, eu tenho esse pé de melissa. Uns conhece como erva cidreira de folha, né? Uns fala que é melissa. Então, eu vou ficar com a melissa, né? Ai, Deus. E vamos indo aqui. O sol se pôs. Escureceu tudo. Aí o vídeo fica escuro, né? Fica feio. Aí as minhas orquídeas, né, pessoal? Que vocês já viram. Já estão acabando, ó. Hoje eu passei... Pessoal, hoje eu passei um adubo nelas. Que chama... Verdade. Vocês não vão acreditar. Bosta em lata. Diz que é muito bom esse adubo. Pessoal, eu vou... Ai, que gracinha, pessoal. Ainda tá aqui, ó. Linda e maravilhosa. Aqui também tem outra. Hoje foi o dia do adubar. Essa daqui tá aturando, hein, pessoal? Já mostrei bastante pra vocês, hein? Essa, olha. Pessoal, eu vou pegar o adubo só pra vocês verem que eu não tô mentindo. O adubo chama... Bosta em lata mesmo, tá? Aqui abriu uma loja, pessoal, que vende muito adubo. Muito adubo, fertilizante. Tudo. Pra quem gosta de branca. Olha só, pessoal. Comprei. Não vai dar pra vocês verem, né? Porque eu tô de frente. Mas, ó. Bosta em lata. Orquídeas. As orquídeas ficam lindas, pessoal. É umas misturas de bosta lá que eles fazem, né? De porco, bosta de gado, bosta de galinha. E eles fazem um pó. Fica perfeito, perfeito, pessoal. Você passa, as orquídeas se renovam. As raízes... As raízes vêm com força. Certo, pessoal? O nome, pessoal, o nome que é meio estranho, né, pessoal? Bosta em lata. Mas, o importante é que as orquídeas ficam bonitas, né? Pessoal, ó. Vou ficando por aqui. Deixando aquele beijão pra cada um de vocês. Que... Gosta dos meus conteúdos. Deixar aquele joinha também. Deixar aquele like lá pra ajudar o canal. E, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Ok? E ajuda o canal a crescer. Pessoal, não pule os anúncios. Porque é os anúncios que ajudam a gente a ganhar um trocadinho. Entendeu? Então, não pulem, tá, pessoal? Porque tá difícil, hein? Pra gente chegar aos 100 dólares, tá difícil. Tá difícil. Aquele beijão, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijo no coração de cada um de vocês.